Este ano é outra riqueza No picador é assim, o intrudna tem fim, tudo aqui tem mais valor Com alma, com emoção, salário e paixão, amor e formezura Bandeiretas e castanholas, até há de envir espanholas, ou um carnaval de loucura No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé olé No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé 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 Este ano é outra riqueza Uma beleza com olés e com primor No picador é assim, o intrudna tem fim, tudo aqui tem mais valor Com alma, com emoção, salário e paixão, amor e formezura Bandeiretas e castanholas, até há de envir espanholas, ou um carnaval de loucura No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé olé No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé 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 No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé olé No picador vai ser o mar de alegria, há de ser o fim do mundo, naparemos noite e dia Até os dois não querem a redapé, estão sempre a ripar a gente a gritar olé 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 Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e na C, tens o blog do Carnaval